Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui pra fazer um vídeo hoje especial pra falar sobre o Beat Camp Um projeto novo aí meu, que nasceu esse ano Há pouco tempo, que eu coloquei em prática Mas era um sonho, um plano já que eu tinha há um tempo Eu via sempre os atletas da Europa já fazendo há muitos anos isso O Arley, quem começou, trouxe aqui pro Brasil Ano passado eu participei do dele aqui Vi como que era, achei bem legal E já era um sonho meu realmente trabalhar com isso um pouco E poder passar um pouco do que eu sei, da minha experiência E foi daí que surgiu a minha ideia de fazer o Beat Camp O Beat Camp André Stein, a gente tá chamando de Beat Campas Com minhas iniciais E eu vou explicar um pouco pra vocês hoje O que vai ser, como vai ser, qual o meu objetivo Então galera, o Beat Camp eu já sempre tive vontade de fazer Como eu falei, eu comecei a colocar em prática nesse final de ano E resolvi fazer a abertura dele em Vila Velha Que é a minha cidade, onde eu comecei no vôlei de praia A cidade onde tem o projeto social, lá onde eu comecei Então eu vou ter o apoio deles lá, o projeto Vôlei Vida Falei com os meus professores lá, eles me deram todo o apoio Conversei aqui com o Ernesto, né, Risseller O próprio Arley mesmo, né Conversei com eles sobre essa ideia E eles me deram maior força também E logo quando eu anunciei também Eu recebi muita mensagem de galera que eu nem conheço e tal Tendo interesse e me apoiando Falando que a ideia é super legal, tem tudo pra dar certo Eu fiquei muito feliz, eu tava com muito medo, né Quando eu anunciei, assim, né Como todo novo projeto, né A gente fica com medo, assim, do que vai acontecer e tal Ainda tô, né, pra fazer esse primeiro Não é medo, né, é ansiedade, assim O nervosismo, né Eu quero muito que dê certo Porque, como eu falei, já era um sonho meu, assim Trabalhar um pouco com isso Pensando mesmo até no pós-carreira, né Era de montar uma escolinha De trabalhar com vôlei, né De passar isso pra frente Então esse beatcamp meio que tá adiantando até O que eu pretendo fazer depois, né Quando eu parar de jogar Que é trabalhar com isso, né Trabalhar passando um pouco da minha experiência Dando dica, dando treino Falando um pouco sobre isso E eu resolvi criar o beatcamp, né E o objetivo dele mesmo é Agora é aproximar mesmo Os fãs do vôlei de praia Aqueles que tão iniciando, né Os que são apaixonados Que jogam todo fim de semana Que jogam uma vez no mês Ou que já é atleta mesmo Já tá rodando no circuito E quer treinar comigo Quer treinar com um atleta profissional Quer ver um pouco da rotina Quer ouvir, quer entender Quer saber alguma curiosidade do circuito Então, assim, o beatcamp veio pra isso mesmo, assim De aproximar De eu poder treinar com vocês Passar um pouco das minhas dicas Do que eu aprendi durante os jogos Às vezes da técnica Ou do momento de dificuldade ali O que que eu faço O que que eu fiz O que que eu penso na hora Então, esse é o objetivo mesmo E eu fiquei muito feliz Com o retorno do pessoal Já tem uma galera, assim De outras cidades, né Do país inteiro Pedindo pra ir e tal E a minha ideia é exatamente essa, assim Levar o beatcamp Pra onde eu conseguir ir, sabe É, claro Eu ainda sou atleta Eu jogo É o meu principal, né Meu principal foco, né Diário Mas eu quero, assim Aproveitar os momentos que eu tiver De fim de semana Pra ir nas cidades mesmo Onde a gente conseguir combinar Com essas pessoas Com a prefeitura Com uma escolinha Com um clube Pra eu ir até o lugar E realmente treinar ali Com aquelas pessoas Que às vezes nem tem tanto acesso Ao voleibol de praia Atletas profissionais Porque aqui no Nordeste As pessoas até tem mais costume De ver, assim Atleta profissional Ver treinar Ver jogo Mas, por exemplo Às vezes até no sul do país lá Itapema mesmo agora Que tá bombando no voleibol Mas às vezes é uma cidade Ali perto Que tem muita carência De atleta profissional Ali perto De centro de treinamento E aí essas pessoas Que tão começando Ou são fãs Não tem tanto contato Então a minha ideia É essa Levar assim Pra cidades do Brasil inteiro Com o intuito também De propagar o nosso esporte A gente sabe que Ele vem decaindo Assim, né Já teve seus anos De glória Então acho que isso É um papel importante Também do atleta Que hoje Que a gente tem que fazer Que é levar mesmo Nosso esporte Esporte que a gente ama E a ideia do beatcamp É fazer num fim de semana Mesmo, sabe Porque De repente até no final do ano A gente consegue Prolongar por mais alguns dias Pra galera se programar, né Tem férias Tem folga Mas a ideia de fazer num fim de semana É pra essa galera que trabalha Às vezes aí consegue pegar uma folga na sexta A gente faz sexta, sábado e domingo E aí consegue fazer treinos Treinos específicos Eu quero fazer treinos de passe Levantamento De todos os fundamentos, né Pra eu tá passando um pouquinho Do meu conhecimento Pra quem for participar, né Vai ser um tempo curto Mas no sábado ali, por exemplo A gente faria dois períodos de treino Pra gente tentar acelerar o máximo Assim, eu passar o máximo de dicas Que eu conseguir A gente fazer um torneio também Interno entre os participantes Eu jogar junto Fazer várias dinâmicas Palestra, bate-papo E também o meu projeto Ele envolve o beatcamp social, né A minha vontade é todo o beatcamp Que eu for fazer na cidade No último dia Que seria no domingo Eu fazer um beatcamp social Que aí eu envolveria Algum projeto social da cidade Trabalharia ali Com umas 30 20, 30 crianças, né Fazer um aulão Do vôlei de praia, né Porque a gente sabe também Que a gente tem que trabalhar Com as crianças aí Com essa base Pra descobrir aí Futuros atletas E não só isso também, né A gente sabe os valores Os princípios que o esporte passa Como eu falei Eu vim de um projeto social Então eu sei da importância deles Lá em Vila Velha Eu vou estar trabalhando Fazendo esse beatcamp social Lá com o projeto Vôlei Vila Pra mim vai ser muito especial Eu quero fazer isso Levar isso pra todas as cidades E é isso É uma ideia que eu fiquei muito animado É uma ideia assim Que no Brasil é nova Lá na Europa O beatcamp já é muito comum Os atletas internacionais Trabalharem com essas pessoas A ideia é essa Envolver cada vez mais, né O esporte aí Em todas as cidades Que a gente tem Pelo Brasil Muita gente apaixonada Pelo voleibol E quer ter mais esse contato Assim perto de um atleta profissional Espero que dê certo A gente vai começar agora Em dezembro, né Em Vila Velha Eu ainda tenho que saber Meu calendário do ano que vem Pra gente começar a marcar também Datas em outras cidades E se você tiver interesse Inclusive em marcar Entra em contato lá com a gente No Instagram Do beatcampus A gente vai marcar Marca uma data Um local A cidade que for A gente combina É um evento pago Porque eu tenho as minhas despesas O meu deslocamento O tempo que eu vou estar ali No fim de semana Trabalhando Então é um evento pago O beatcamp social Para as crianças No último dia É um evento gratuito Espero que as pessoas Gostem, assim Aproveitem E que isso dê certo E que isso só cresça Então galera Basicamente é isso Eu espero que tenha Ficado claro O que é o beatcamp Qual o objetivo dele Como eu comecei Assim com isso É isso Agora em dezembro Lá em Vila Velha Na Praia da Costa 17, 18, 19 de dezembro Vai ser o primeiro beatcamp Já temos 15 inscritos Eu coloquei um máximo De 20 alunos E já temos 15 aí Eu queria agradecer A todo mundo que se inscreveu Até uma surpresa minha É que eu achei Que a galera que ia se inscrever Seria mais da cidade Pela facilidade De estar próximo E metade dos alunos São de outros estados Então assim Eu tive uma surpresa Muito boa De ver que realmente As pessoas estão dispostas A ir até o local Que eu for fazer o beatcamp Para participar Então eu quero agradecer Muito essa galera E eu espero que seja um sucesso Esse primeiro E que tenham muitos outros E é isso Então se você está interessado Continue acompanhando aí E a gente vai ter muitos outros lugares Que a gente vai fazer E se inscreve depois Se aparecer uma vaga Se você tiver interesse Ou se você quiser levar Para a sua cidade Para o seu clube Para a sua escolinha A gente conversa sobre tudo Que a gente precisa fazer Para ir até a cidade Marcar data Valores Essas coisas E é isso É o beatcamp André Stein E é isso aí E é isso aí